Olha, com uma semana cheia para trabalhar até o clássico contra o esporte, o Santa Cruz já tem uma notícia boa. Léo Costa vai jogar no sábado, já que a federação teve que alterar a data da partida. Acompanhe. O treino no gramado foi apenas com os reservas. Os titulares fizeram regenerativo na academia. O Santa Cruz, invicto no Pernambucano e na Copa do Nordeste, já marcou 12 gols na temporada. Sofreu apenas 4. A gente pode chegar no nível maior. A gente está jogando no nível que está dando para a gente vencer os jogos. Agora, como eu acabei de falar, daqui a pouco nós vamos pegar equipes que estão muito bem preparadas também, que querem chegar longe nas suas competições. E em alguns jogos a gente não conseguiu fazer, principalmente o que fizemos nos últimos jogos. E vai ter equipe, se a gente der muita brecha, eles vão conseguir fazer gols. O próximo duelo é contra o também invicto esporte, clássico das multidões no Arruda, antecipado para o próximo sábado. Como a gente entra em campo, a gente está sempre querendo vencer. E nossa equipe está se preparando para isso, para esses ganhos de jogos. Porque daqui a pouco nós vamos pegar só o time que quer chegar também. E para isso que está existindo uma preparação bem feita, apesar de ser uma equipe nova, de jogadores que chegaram agora, mas são jogadores que já encarnaram esse espírito de luta, de dedicação. E é com isso que nós vamos encarar os próximos jogos. Vai ser assim nesse clássico. Foi assim contra os dois clássicos, já contra o Náutico. E é isso que a gente tem que fazer, trabalhar duro no dia a dia, porque daqui para frente nós vamos pegar os times que querem chegar. Para o clássico, o meio atacante Léo Costa ainda é dúvida. O jogador deixou o jogo contra a Uniclinic depois de sentir a coxa esquerda. Everton Santos, que sentiu o joelho, também foi avaliado pelo departamento médico. Em relação ao Léo, ele realizou um exame ontem, à noite. Nós temos o resultado, ele tem uma mínima lesão muscular, que era esperado logo após o jogo. A gente já iniciou o devido tratamento ontem, fez dois períodos de tratamento conosco. E é uma lesão no bíceps femoral, na posterior da coxa. Em relação a Everton, ele realizou também um exame de imagem, mas assim, era uma queixa crônica. Hoje fez o trabalho normalmente com o restante dos titulares aqui na academia. Não sentiu nenhuma dor. Enfim, amanhã deve fazer o trabalho com o restante do grupo. E aí E aí